As mulheres são como as alcaxofras, cujo coração sabe bem e é comestível. A questão está em que elas o deem. Aí está o princípio da incerteza. Vieram pedir aos meus pais a minha mão para o seu querido amigo António. Eu só sei que a amo. Que bom ouvir isso. Agora já me posso casar descansada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não deixo a mulher, Vanessa. Que criou o Toro Azul. Falava da Camila. Penso que são ciúmes. Dei-se com António. Use esta casa à sua vontade. Não me desonra, não me magoa. Camila é o militante. Só não consigo fazê-la sofrer. Temos de livrar do António a sedutora Vanessa. Esta mulher é o diabo. Não se importa de ser levada pela dorrecada. Está perdida e nós vamos todos com ela para o inferno. Joga na vida como se for uma ruleta. O jogo acabou por hoje. O jogo acabou por hoje.